E aí, nós tá romântico, tipo periclão, bola mais um beck que vai ser o som 30 minutos, não tem graça, gata você é dama perdida no mundo Esse tempo não tem mais graça, gata eu te acho vindo um absurdo 30 minutos, não tem graça, gata você é dama perdida no mundo Esse tempo não tem mais graça, gata eu te acho vindo um absurdo Prazer meu nome é Cap, sou lá do Vila Ed, sou um simples moleque com certeza Sua beleza mexe, mudei de lado Cap, pra ver se fico lindo ou pra princesa Prazer meu nome é Cap, sou lá do Vila Ed, sou um simples moleque com certeza Sua beleza mexe, mudei de lado Cap, pra ver se fico lindo ou pra princesa E de palho sozinho na marginal Tietê, só pra te ter O foda é se eu trombar o CT Meu carro tá atrasado e eu prefiro te ter Ela é Patrícia, mora no condomínio fechado com a família Com normal tesão, você de short ou com a camisa do Timão É, no olho bobo eu me apavoro, tipo um lobo eu te devoro Contra o tiquitá que eu luto, te dando prazer E quando chega eu comemoro, quando vai por dentro eu choro Perguntando porque fui te conhecer E o bobo eu me apavoro, tipo um lobo eu te devoro Contra o tiquitá que eu luto, te dando prazer E quando chega eu comemoro, quando vai por dentro eu choro Perguntando porque fui te conhecer E aí, nós tá romântico, tipo periclão Bola mais um beck que vai ser o som É o Murilo Trinta minutos, não tem graça Gata, você é dama perdida no mundo Esse tempo não tem mais graça Gata, eu te acho lindo um absurdo Trinta minutos, não tem graça Gata, você é dama perdida no mundo Cê quer ser tempo, não tem mais graça Gata, eu te acho um absurdo Prazer, meu nome é Cap Sou lá do Vila Ed Sou um simples moleque, com certeza Sua beleza mexe E aí, Coringa dos Fluxos? Pra ver se fico lindo ou pra princesa Prazer, meu nome é Cap Sou lá do Vila Ed Sou um simples moleque, com certeza Sua beleza mexe Mudei de lado, Cap Pra ver se fico lindo ou pra princesa E de palho, sozinho na margem, não tinha tê Só pra te ter O foda é se eu trombar o CT Meu carro tá atrasado e eu prefiro te ser Ela é Patrícia Mora no condomínio fechado com a família No motesão Você de short, eu com a camisa do Timão É, no olho bobo, eu me apavoro Tipo um lobo, eu te devoro Contra o tic tac, eu luto, te dando prazer E quando chega, eu comemoro Quando vai por dentro, eu choro Perguntando por que fui te conhecer No olho bobo, eu me apavoro Tipo um lobo, eu te devoro Contra o tic tac, eu luto, te dando prazer E quando chega, eu comemoro Quando vai por dentro, eu choro Perguntando por que fui te conhecer